Tramita na Câmara, projeto que institui a política municipal de assistência à saúde ao estudante da Rede Pública de Educação. Informações com o repórter Felipe Palma. Saúde e educação é o tema deste projeto de lei proposto pelo vereador Rinaldo de Gílio, que nos atende para falar sobre essa política municipal, a importância que tem de se tratar isso aqui na cidade hoje em dia. Vereador, obrigado pela atenção. Estamos vivendo dias muito difíceis. A gente vê aí nos jornais, na televisão, problemas acontecendo nas escolas, atentados, estudantes atirando um no outro. Isso é sinal de que estão acontecendo alguns problemas de nível sociológico. Então, essa política vem trazer uma assistência à saúde mental, uma saúde para o estudante da Rede Pública. E aí vem fazer uma integração na rede pública de ensino e, juntamente com a saúde, o cuidado do estudante. Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de um profissional da área que possa trazer. E não só psicológico, mas também da saúde do aluno. Um acompanhamento, um acompanhamento à unidade básica de saúde. Enfim, esse é o espírito desse projeto de lei. Então, veja bem, nós estamos vivendo dias que o próprio prefeito da cidade, ele está colocando a atenção prioritária na rede municipal de ensino. porque uma mãe, um pai, envia o seu filho para a escola e ele quer estar em paz. Então, é importante esse cuidado da saúde física e mental do aluno. Atendimento em conjunto também com os diversos profissionais envolvidos, juntamente com familiares também dos estudantes. Eu acho que é uma questão coletiva. Pais, mães, professores, diretores, todos da saúde pública têm que estar envolvidos no bem-estar coletivo. Então, esse é o propósito. Com orientação, eu acredito que tudo pode ser, às vezes, cuidado antes de chegar na escola, dentro de casa. E, às vezes, uma orientação de um profissional falando para o pai, abraça o seu filho em casa, vai resolver muito problema. Então, um acompanhamento psicológico é muito importante. Sem falar no acompanhamento físico, o encaminhamento para uma unidade básica de saúde. Obrigado, vereador, pelas informações. Este e outros projetos de lei do vereador Rinaldo de Gílio, você pode acompanhar no portal da Câmara Municipal, acessando o sãopaulo.sp.lege.br, podendo também deixar a sua sugestão e participar do mandato aqui do parlamentar.